E lá vou eu, por essa estrada, a desvendar os mistérios do amor. Hoje eu já sei que não sei quase nada desse universo de paz e de dor. Sou estudante, aprendiz dessa vida. Me abraça, querida, eu sou o seu cantor. A estrada é comprida, não sei se tem fim. Dentro de mim vou rasgando ilusões. Sei que o amor é uma ponte estreita, mas é perfeita pra dois corações. Minha amada, minha namorada, deixou minha vida mais iluminada. Sou estudante, aprendiz desta vida. Me abraça, querida, eu sou o seu cantor. E lá vou eu, por essa estrada, a desvendar os mistérios do amor. Hoje eu já sei que não sei quase nada desse universo de paz e de dor. Sou estudante, aprendiz desta vida. Me abraça, querida, eu sou o seu cantor. A estrada é comprida, não sei se tem fim. Dentro de mim vou rasgando ilusões. Sei que o amor é uma ponte estreita, mas é perfeita pra dois corações. Minha amada, minha namorada, deixou minha vida mais iluminada. Sou estudante, aprendiz desta vida. Me abraça, querida. Estou na estrada. Sigo jogando meus versos pra ela, feito um trovador perto de uma janela. Obrigada. 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 Obrigada.